Agora, o vídeo do outro águia. Cadê? Esse aqui, ó. Cadê? Nesse aqui, não. É aqui, ó. Traficantes usam casa de moradores. Reféns... De novo, corta. Traficantes usam... Peraí, fala isso, eu tô num trem errado. É aqui, ó. Ah, agora deu certo. Traficantes usam casa de moradores. Reféns da criminalidade. De que são, tá foda, mano. Do canal Águia 95. Pra quem não é inscrito do canal do Águia 95, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Deixa o comentário e deixa o like, etc e tal. Bora pro vídeo. Espero que o vídeo seja bom como os outros do canal do Águia em Ação. Rapaz, essa galera aí de Pernambuco, vice, é sinistra, meu amigo. Bora. Em operação conjunta com outra equipe de ROCAM, decidimos fazer uma operação em um local de difícil acesso e com vantagem de terreno para os criminosos. Ele quer dizer que o local, o relevo, é propício aos malandros, né? Aqui, motociclamento dos caras, patrulha de XV-700. Vixe, vice é a galera de Pernambuco, fala vice direto. Vice... Esse dia foi muito massa. Você também tava nesse dia, Yoga? Olha o Grêmio. E aí, Júnior? Estou de garupa, pois o pneu da minha moto furou antes de começar a operação. Área difícil de acesso Área de quebrada Patrulha de boscada Aí, ó Área difícil de acesso Pelo menos os caras tem costume de correr ele também, né? Olha só aquele que Mais bonita, velho Vai fazer uma parada dessa pra você, Iaga Só que você tá enrolando, Agação Enrolado Vixi, ó Quebrada, mas os caras tão indo Essa música ainda deixa mais Intensa ainda, né, velho Ela tava construindo a mansão aqui também Seria um tanto de cômodo nessa casa Cê é doido Esse dia eu tava do outro lado do morro Filmou não? Cadê? Filma lá Manda pra nós editar, Jó Um usuário encontrado Estamos chegando perto Vai lá, o Agação Mas o 95 nem me falou que ia postar essa ocorrência 13 pessoas enganadas Os cachorros latindo Parece que alguém correu Vai lá, vai lá Os cachorros latindo aí Mano, esse não é cachorro É canoia É cachorro que não gosta de polícia É ver polícia que pensa latir Ah, você Tem sua parte também, né Ó Revoadinha na quebrada O que é isso, velho? Correu O que é isso, velho? Correu Rezal Correu, correu, correu O indivíduo provavelmente estaria Vindo avisar nessa chegada Acho que é indo, né Valeu, Zal Obrigado aí por estar comparecendo Pelo menos ele se dá um feedback De como que tá a sua situação É o rádio, meu irmão É o rádio Ele falou que o rádio tá ruim, ó A gente tá lá em cima já Acho que ele entrou aqui, Zal A gente tá me olhando cada dia, Zal Mano Mano, a gente vai entrar lá no sítio Enfrenta a Casa Rosa Cheio de polícia na quebrada E a comunidade lá, ó Tentei avisar a outra equipe Não, tentei avisar a outra Pelo rádio, mas não conseguia Ah, e quem perguntou do Covid aí, ó Mais um remédio aí, ó Acabou Até engoliu com o remédio seco Acabou a água, mano Olha aí, o 74 é o tetu, ó, Gerson Ó Valeu, Cleitinho Olha a pedra, hein Pediu um moleque, ele tá trazendo água pra mim ali Realmente parece que é um tarugo Uma munição Bora, Riquelme Esse local é utilizado por traficantes Para as suas práticas delituosas Fazendo moradores reféns à criminalidade Geralmente mora... Esse parece que tá sendo refeito Parou a festa, parou, 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 parou Eles ainda estavam sendo feitos reféns, cê viu lá? Vindo música ruim É, Yaga Quase que cê fica sem editor, Yaga A mulher veio aqui embaixo, deu uma olhadinha e voltou Chamou o moleque pra dar uma desculpa Pra ficar olhando pros polícia Ah, eu tenho um, eu tenho um, eu vi Eu tenho um, eu tenho um Ó, eu tenho um, tá aqui, tem massa, né, mano Duas sinucas, um totó Ó, João Gomes aí, ó Quase bom Ó o cara aí, mano, ó O indivíduo se escondeu atrás da casa quando o nosso equipe chegou Tava retirando a cerola, pegando as latinhas O cara tá bem ali, o cara tá bem ali, rapaz, vou fingir que soma a árvore e tocar toda a cerola Que camisa da escola aí desse safado tal Rede estadual Era pra estar estudando Ah, é, tá com Covid, tudo fechado Já manda logo, Yaga Nem sabia que tava aqui Sabia nada, tava ali bem calmo Ele tava bem ali, velho Ele tava bem ali vendo os polícias, velho Ele tava atrás ali, ó Nem a cerola no pé tem, ó Passou um propil, GAT 12030 GAT 12030 GAT é o que? Grupo de apoio tático? Especializado? Será que essa celatinha era o mesmo indivíduo que eu encontrei escondido? Mano, se essa celatinha tava espalhada, o cara foi lá e catou tudo pra falar que tava catando a latinha Tá ligado que Afonso não pode, Afonso é o, esse aí ó, H95 O nome dele é Afonso Afonso não pode ver o espelho que ele fica se encarando e fala assim Nossa, como que eu estou lindo, maravilhoso Brincadeira Ó, tem mais alguém sendo feito refém aí, ó Ouvir o João Gomes Grupo de apoio tático e itinerário Afonso vai em 12, tá ligado, né, meu irmão? Afonso Oxi Que sacola doida essa ali Ó lá, vai lá pro espelho, ó, ó, vamos ver aí Ó lá, ó, dá uma olhadinha, meu irmão, dá uma calma Ó, nem a cerola tem no pé, moço Eu tô vendo as flotas do pé da cerola Nem no chão tem, mentiroso Se eles tivessem falado se ele tava comendo mamão, eu acreditava As latinhas da sacola na verdade eram da dona do bar mesmo E não dele Mentiroso Rapaz, os caras se lascando aí, gente, na bordada E tá otorando lá, churrascada Rapaz, rapaz, rapaz A polícia tá com a bola de pau na mão ali, meu irmão O cara tá sendo abordado já olha aquela situação E você diz, ah, me entrega, precisa não Foi, me entrega Ó Continuamos as buscas entre os locais, pois os indivíduos utilizam casos de outras pessoas para o comércio de entorpecentes Já tá, meu irmão, já tá CTP, que, K, K, K E aí As... E aí 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 E dá um time out no carro aí galera E aí E aí E aí Será que é uma casa mesmo, mano? As buscas de drogas... Peraí. A busca de drogas é uma arte e requer muita paciência. Muita, com muito... Verdade, Coutimanja. A fossa também. Apaga, aquele policial está parecendo o mestre Kami, mano. Tá de sacanagem, vai estar no lugar mais óbvio, né? Ah, velho. Aí seria muito óbvio. Ó. O terreno é grande, né? Pra procurar, ó. Propaganda pra tigre. O bandido não se esconde na caixa d'água não, não gosta de tomar banho. Tem um saco aqui também? Visualizamos um saco plástico próximo da janela, dentro do dentro da casa. Bota o braço aqui, vê se tu pega. Essa voz aí é de... É de... Aí, vê aí, vê aí, vê aí o que é. É, maconha. E tem aquele outro saco aí também, o que tá do lado da porta. Droga, tá na mão. Tá na mão. Ó, pai, massa o cara é massa. Tem mais aí. Vários big big. O saco aqui tá lá é maior, pão. Cadê? O saco aqui tá lá é maior. Não, era esse que achou. Eu filmei com o celular. Não, mas empurra aí, velho. Tu com o negócio, tu consegue empurrar, pão. Não, com o... Com o... Pô, ele tá com esse pedaço de pau o vídeo todo e esqueceu. Ó, cara, deixa eu falar com ele aqui. Segura de branco. Segura de branco. E dá uma procurada melhor, pode procurar. Ele teve muito tempo pra... Ele teve muito tempo pra esconder. E provavelmente agora 90% de chance de ter alguma coisa. Tava um cajado o vídeo todo ali, moço. Aí, ó, 7-4 pra guiar o... O outro polícia com pau. Se tu conseguisse empurrar, mas acho que não chega não. Não chega não, pô. Se tu conseguisse empurrar, pega outro... É, outra, aquela outra sacola ali, ó. Olha lá, olha a parede. Dá pra ver ela daqui, peraí. Oxi, é, pô. É, e eu acho que tem bem marvis. É, droga, né? É, dá pra ver daqui pelo cantinho. Tá conseguindo ver daí? Se tu subir, tu consegue ver. Vou botar a luz aqui embaixo logo, não é droga. Conseguimos acessar a casa graças ao morador do local que tinha a chave. Pô, achei que era droga, velho. Pô, achei que era droga, velho. Aô, pô, cabrana. Apoio aqui na arena, apoio na arena. Bora, entra. Bora. Ela tá chamando. Bora. Ela tá chamando. Ah, pá, que confusão. Vídeozão brabo aí do canal H95. Pra quem gostou, clica no gostei, curte, comenta, compartilha. Não, clica no gostei, porque você não gostou. Você gostou, tá ligado? Dá aquela força, dá aquela moral. Vídeozão brabo aí, parabéns, acharam a droga. Os caras tão comentando aqui no chat aí, ô, Coutinho. Quem achou a droga foi você lá, que você olhou pela janela. Olhou, aí farejou e achou. Brincadeira, mano.